Estar no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenar, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenar, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é a parábola das dez virgens. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo o que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulana que deveria agir assim. Ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Veja que linda parábola de Jesus encontramos na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus 25, nos versículos 1 a 13. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois, chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse, Em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. As virgens desta parábola representam todos os seres humanos. O esposo que as virgens aguardam representam Jesus. O azeite representa os mandamentos de Deus e de Jesus, que todos devem guardar, para que possam receber a Jesus, e entrar na vida eterna no reino dos céus. Guardar o azeite significa lembrar dos mandamentos de Deus e de Jesus. Guardar o azeite significa reter na memória os mandamentos de Deus e de Jesus. Guardar o azeite significa gravar na memória os mandamentos de Deus e de Jesus. Guardar o azeite significa conservar na memória os mandamentos de Deus e de Jesus. Guardar o azeite significa preservar na memória os mandamentos de Deus e de Jesus. Guardar o azeite significa tomar conta para que fiquem na memória os mandamentos de Deus e de Jesus Guardar o azeite significa zelar para que fiquem na memória os mandamentos de Deus e de Jesus Guardar o azeite significa vigiar para garantir que fiquem na memória os mandamentos de Deus e de Jesus Ninguém sabe quando Jesus virá, por isso você precisa guardar o teu azeite Pois quando Jesus chegar, levará, receberá e levará consigo quem é bom, justo e correto Porém, quem não praticou os mandamentos de Deus e de Jesus, será apartado do reino dos céus Veja o que Jesus diz na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus 8, nos versículos 11 e 12 Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente E assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaac e Jacó no reino dos céus E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores Ali haverá pranto e ranger de dentes Veja novamente esta linda parábola de Jesus Que encontramos na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus 25, nos versículos 1 a 13 Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens Que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo E cinco delas eram prudentes, e cinco loucas As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas E, tardando o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro Então, todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas lâmpadas E as loucas disseram às prudentes Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam Mas as prudentes responderam, dizendo Não seja acaso que nos falte a nós e a vós E de antes aos que o vendem, e comprai-o para vós E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo E as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas E fechou-se a porta E depois chegaram também as outras virgens, dizendo Senhor, Senhor, abre-nos E ele, respondendo, disse Em verdade vos digo que vos não conheço Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora Em que o Filho do Homem há de vir As virgens desta parábola Representam todos os seres humanos O esposo que as virgens aguardam Representam Jesus O azeite representa os mandamentos de Deus e de Jesus Que todos devem guardar Para que possam receber a Jesus E entrar na vida eterna, no reino dos céus Guardar o azeite Significa obedecer os mandamentos de Deus e de Jesus Guardar o azeite Significa cumprir os mandamentos de Deus e de Jesus Guardar o azeite Significa utilizar na vida diária Os mandamentos de Deus e de Jesus Guardar o azeite Significa não se afastar Dos mandamentos de Deus e de Jesus Guardar o azeite significa não fazer nada que contrarie os mandamentos de Deus e de Jesus Guardar o azeite significa não ter medo de praticar os mandamentos de Deus e de Jesus Guardar o azeite significa resistir às tentações Para não desobedecer os mandamentos de Deus e de Jesus Guardar o azeite significa ver com seriedade os mandamentos de Deus e de Jesus Guardar o azeite significa não acreditar em nada que se oponha aos mandamentos de Deus e de Jesus Guardar o azeite significa ter paciência para somente cumprir os mandamentos de Deus e de Jesus Guardar o azeite significa ter perseverança em obedecer os mandamentos de Deus e de Jesus Guardar o azeite significa preferir a justiça, o amor e a verdade que estão nos mandamentos de Deus e de Jesus Ninguém sabe quando Jesus irá Por isso você precisa guardar o teu azeite Pois quando Jesus chegar receberá e levará consigo quem é bom, justo e correto Porém quem não praticou os mandamentos de Deus e de Jesus será apartado do reino dos céus Veja o que Jesus diz na Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus 8 nos versículos 11 e 12 Mas eu vos digo que muitos irão do oriente e do ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores Ali haverá pranto e ranger de dentes Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar um recadinho Na internet eu tenho um canal de vídeos no Youtube chamado Nilson Brena Onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus vídeos aqui da Rádio Mundial Falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Já tenho 45 vídeos no Youtube Sendo o primeiro com a palestra Os 10 Mandamentos da Bíblia Sagrada Sem numeração E os demais vídeos numerados de 1 a 44 Você pode assistir todos eles grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador Ou na sua televisão com acesso ao Youtube Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do Youtube Nilson Brena Dentro de alguns dias Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis Quantas vezes quiser, 24 horas por dia Meu canal do Youtube chama-se Nilson Brena Muito obrigado Vamos agora retornar ao tema de hoje Você sabe que Deus existe Você não percebeu ainda que precisa começar a estudar o mundo espiritual e suas leis Que regem tudo o quanto existe Você sabe que Deus existe Você não percebeu ainda que não deve gastar tanto tempo em suas atividades diárias Mas procurar saber mais sobre as leis que Deus espera que você obedeça Você está levando uma vida muito superficial Você sabe que Deus existe Não acha que está na hora de começar a buscar Conhecer quais são os mandamentos de Deus Que Deus espera que você cumpra Você sabe que nada deste mundo material é tão importante Você sabe que Deus existe Por que então não tirar tua atenção das coisas materiais sem importância E colocar tua atenção naquilo que realmente é importante E que mudará a tua vida Que é conhecer, estudar e praticar as leis de Deus Afinal, o que neste mundo é mais importante? Você sabe que Deus existe Mas mantém isto como um pensamento pequenininho dentro de você Você sabe que Deus existe Mas mantém isto como um detalhe quase esquecido em tua vida Ei, acorda! Acorda! Jesus veio ao mundo para te acordar Jesus veio ao mundo para te despertar Você tem de parar de perder todo o teu tempo com as tuas tarefas diárias Você tem de dar atenção aos ensinamentos que Jesus veio te trazer Você tem de dar atenção aos ensinamentos que Jesus veio te trazer Jesus nos traz a mensagem de que precisamos nos aperfeiçoar Jesus nos traz a mensagem de que devemos parar de pecar Jesus nos traz a mensagem de que devemos parar de fazer coisas erradas Ei, acorda! Acorda! Jesus veio ao mundo dizer que existe a vida eterna Jesus veio ao mundo dizer que se formos justos E obedecermos as leis de Deus Teremos a vida eterna E Jesus também diz que aqueles que continuarem sendo injustos Sendo injustos Irão para o tormento eterno Acorda! Acorda! Pare imediatamente de fazer coisas erradas Você sabe que Jesus é verdadeiro Acorda! Não tenha Jesus apenas como um personagem que você raramente se lembra Pois se você sabe que Jesus é importante Por que então perder tempo fazendo outras coisas E não começar a estudar o que Jesus disse, fez e nos manda obedecer As coisas com que homens idiotas querem tomar a tua atenção são perda de tempo Acorda! Acorda! Existe o tormento eterno e existe a vida eterna benéfica A porta ainda está aberta, mas ninguém sabe até quando Acorda! Existe o tormento eterno e existe a vida eterna benéfica Qual vai ser a tua escolha? Não percas mais o teu tempo fazendo coisas erradas que prejudicam o próximo Você precisa se salvar Você precisa começar a obedecer as leis de Deus e os mandamentos de Jesus As leis de Deus e os mandamentos de Jesus têm seriedade Não são uma brincadeira As leis de Deus e os mandamentos de Jesus não são detalhes para ficar num cantinho da tua mente quase esquecidos Mas as leis de Deus e os mandamentos de Jesus são o cerne da vida São o que de mais importante existe E você precisa começar a dar atenção a isto Que você precisa parar de fazer coisas erradas e começar a agir certo Fazendo somente coisas corretas e com justiça E para ser justo e correto, você precisa começar a estudar e a praticar as leis de Deus e os mandamentos de Jesus Que estão na Bíblia Sagrada Você precisa começar a ler a Bíblia Sagrada Talvez tu tenhas vivido até agora de uma maneira louca Fazendo muitas coisas desonestas Não se importando com as consequências de teus atos Talvez tu tenhas vivido até agora Considerando sem importância as leis de justiça que regem o mundo Mas hoje alguma coisa dentro de você deu um estalo Alguma coisa dentro de você te fez despertar E você precisa passar a ser uma pessoa justa, correta, direita E isto ocorreu para a tua salvação, para que tenhas vida eterna Veja a palavra do Senhor Deus no Antigo Testamento No livro de Ezequiel no capítulo 18 Nos versículos 1 a 32 E veio a mim a palavra do Senhor Todas as almas são minhas Como ou é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha A alma que pecar, essa morrerá Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça Não comendo sobre os montes Nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel Nem contaminando a mulher do seu próximo Nem se chegando à mulher na sua separação Não oprimindo a ninguém Tornando ao devedor o seu penhor Não roubando Dando o seu pão ao faminto E cobrindo ao nu com roupa Não dando o seu dinheiro à usura E não recebendo demais Desviando a sua mão da injustiça E fazendo o verdadeiro juízo entre homem e homem Andando nos meus estatutos E guardando os meus juízos E procedendo segundo a verdade O tal justo certamente viverá Diz o Senhor Deus E se ele gerar um filho ladrão Derramador de sangue Que fizer a seu irmão qualquer destas coisas E não cumprir todos aqueles deveres Mas antes comer sobre os montes E contaminar a mulher de seu próximo Oprimir ao pobre e necessitado Praticar roubos Não tornar o penhor E levantar os seus olhos para os ídolos E cometer abominação E emprestar com usura E receber demais Porventura viverá Não viverá Todas essas abominações Ele fez Certamente morrerá O seu sangue será sobre ele Eis que também Se ele gerar um filho Que veja todos os pecados Que seu pai fez E vendo-os Não cometer coisas semelhantes Não comer sobre os montes E não levantar os seus olhos Para os ídolos da casa de Israel E não contaminar a mulher de seu próximo E não oprimir a ninguém E não retiver o penhor E não roubar Der o seu pão ao faminto E cobrir ao nu com roupa Desviar do pobre A sua mão Não receber usura E juros Cumprir os meus juízos E andar nos meus estatutos O tal não morrerá Pela iniquidade de seu pai Certamente viverá Seu pai Seu pai Porque praticou a extorsão Roubou os bens do irmão E fez o que não era bom No meio de seu povo Eis que ele morrerá Pela sua iniquidade Mas dizeis Por que não levará o filho A iniquidade do pai? Porque o filho procedeu Com retidão e justiça E guardou todos os meus estatutos E os praticou Por isso certamente viverá A alma que pecar Essa morrerá O filho não levará A iniquidade do pai Nem o pai levará A iniquidade do filho A justiça do justo Ficará sobre ele E a impiedade do ímpio Cairá sobre ele Mas se o ímpio Se converter De todos os pecados Que cometeu E guardar todos os meus estatutos E proceder com retidão e justiça Certamente viverá Não morrerá De todas as transgressões Que cometeu Não haverá lembrança Contra ele Pela justiça que praticou Viverá Desejaria eu De qualquer maneira A morte do ímpio Diz o Senhor Deus Não desejo antes Que se converta Dos seus caminhos E viva Mas desviando O seu justo Da sua justiça E cometendo a iniquidade Fazendo conforme Todas as abominações Que faz o ímpio Porventura Viverá De todas as justiças Que tiver feito Não se fará memória Na sua transgressão Com que transgrediu E no seu pecado Com que pecou Neles morrerá Dizeis porém O caminho do Senhor Não é direito Ouvi agora Ó casa de Israel Porventura Não é o meu caminho Direito Não são os vossos Caminhos Tortuosos Desviando o seu justo Da sua justiça E cometendo iniquidade Morrerá por ela Na iniquidade Que cometeu Morrerá Mas Convertendo-se O ímpio Da impiedade Que cometeu E procedendo Com retidão E justiça Conservará Este A sua alma Em vida Pois Que reconsidera E se converte De todas as suas Transgressões Que cometeu Certamente Viverá Não morrerá Contudo Diz a casa de Israel O caminho do Senhor Não é direito Porventura Não são direitos Os meus caminhos Ó casa de Israel E não são Tortuosos Os vossos Caminhos Portanto Eu vos julgarei Cada um Conforme os seus Caminhos Ó casa de Israel Diz o Senhor Deus Tornai-vos E convertei-vos De todas as Vossas transgressões E a iniquidade Não vos servirá De tropeço Lançai De vós Todas as vossas Transgressões Com que transgredistes E fazei-vos Um coração novo E um espírito novo Pois Por que razão E vivei-vos Estamos próximos do final do programa E eu gostaria de te lembrar Que este programa Reflexões sobre Jesus Apresentado por mim Nilson Antônio Brenna Vai ao ar Aqui na Rádio Mundial FM 95,7 Aos domingos Às 20 horas Estando em qualquer lugar Do planeta Você também Poderá ouvir Este programa Na internet Através Do site Da Rádio Mundial www.radiomundial.com.br A partir de hoje Adote um novo hábito Em tua vida Passe a ler A Bíblia Sagrada Leia o Novo Testamento Onde estão Os ensinamentos De Jesus Pois muitos Ensinamentos De Jesus Aperfeiçoaram Superaram E modificaram Alguns prefeitos Do Antigo Testamento Após ler o Novo Testamento Leia então O Antigo Testamento Depois Volte a releer O Novo Testamento Então Leia todos os dias Alguns versículos Da Bíblia Todos os dias Até o final De tua vida Vou encerrar O programa de hoje E deixando Três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender E a terceira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acabou de ouvir Pela Mundial Programa Reflexões Sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer As verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus Amém Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro A produção E a divulgação Destes meus vídeos Apresenta Um custo monetário A doação Que esteja Ao seu alcance Será muito importante Para que Um número maior De pessoas Possa conhecer Os ensinamentos De Jesus E da Bíblia Através Destes meus vídeos Você pode ser Um mantenedor Da produção E divulgação Destes meus vídeos Bem como De outras Atividades Que eu realizo Como palestras Grátis Em diversas Instituições Assim Você pode ser Um mantenedor De todas Estas atividades Depositando A quantia Que estiver Ao seu alcance Na conta Que você vê Na tela Se você Puder Depositar Apenas Um real Será Muito importante Para que Estes trabalhos Possam continuar Assim Deposite Qualquer valor Na conta A seguir Em meu nome Nilson Antônio Brina Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta corrente 2514-3 Repetindo Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta corrente 2514-3 Eu sou Nilson Antônio Brina Biólogo brasileiro Eu profiro palestras grátis E você pode E você pode me solicitar Para proferir Uma palestra ao vivo Em sua empresa Clube Associação Sindicato Uma palestra grátis Em sua escola Faculdade Universidade Hotel Hospital Emissora de rádio Emissora de televisão Etc Eu apresento Palestras grátis Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Chuva ácida E os seus efeitos Efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Como parar de fumar Palestra grátis Doenças sexualmente transmissíveis Saúde e qualidade de vida Etc Você também pode escolher Entre os temas Que você já me viu apresentando Aqui pela internet Ou se desejar Sugerir um novo tema E eu verificarei a possibilidade De criar uma palestra Sobre o assunto Que você necessita Caso deseje uma palestra grátis Por favor Envie um e-mail Para nilson.a.brenna Arroba gmail.com Informando Primeiro O nome da instituição Segundo O endereço Onde a palestra Será proferida Terceiro A quantidade De espectadores Que assistirão A palestra E quarto O tema desejado Será um prazer Muito grande Poder proferir A palestra Que você necessita Para o grupo de pessoas Que você deseja Aguardo O seu e-mail Muito obrigado Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo Brasileiro Sou autor De livros E alguns De meus livros Estão Grátis Em formato PDF No meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro Nem perder tempo De forma alguma Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br E clicar na imagem do livro escolhido Para fazer o download da obra Em formato PDF E ler o livro completo Em seu smartphone Tablet Computador Etc Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Meus livros Em formato Eletrônico E-book Para você ler No seu smartphone Tablet Computador Etc Também estão À venda Nas melhores Livrarias Como Livraria Saraiva Livraria Cultura Kobo Amazon E outras Por um preço Muito pequeno Acesse agora mesmo O site da livraria E procure por meu nome Nilson Antônio Brenna E você encontrará Meus e-books Por um preço Excelente Eu Nilson Antônio Brenna Biólogo Brasileiro Sou autor do livro Câncer Sugestões de Pesquisas Científicas Para a Sua Cura Onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas A serem desenvolvidas em laboratório Para se encontrar a cura do câncer É um livro É um livro destinado a médicos Biólogos Químicos Etc Enfim A todo cientista Que esteja trabalhando Para encontrar A cura do câncer E que tenha um laboratório À sua mão Para desenvolver As pesquisas Sugeridas na obra Na última sugestão do livro Eu apresento Uma possibilidade Muito promissora de cura Com o uso do limão Ou com o ato de perdoar Onde eu teria Um possível resultado positivo Mas que não apresenta ainda Nenhuma comprovação científica E precisa De estudo e pesquisa Para a verificação Este livro já está Na quinta edição Revista e Ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Sou autor do livro Como Parar de Fumar Dois Métodos Para Abandonar o Cigarro Onde apresento Dois Métodos Sistematizados Para o Abandono Do Cigarro Nesta obra Também falo Da ajuda Que a brócolis Pode oferecer Recuperando O pulmão Do fumante Apresentando Estudos científicos Que comprovam Que a brócolis Pode reverter O forte estresse Oxidativo Dos pulmões Lesados Atuando De maneira Surpreendente Na reversão Da oxidação pulmonar Onde os corticoides Não obtêm Uma boa resposta Ou seja A brócolis Parece revelar-se Como uma possível Solução Para a DPOC Doença pulmonar Obstrutiva crônica Mais conhecida Como Enfisema Que é a doença Do fumante Para a qual A medicina Atual Ainda não dispõe De cura E os tratamentos Existentes São bastante Insuficientes Até mesmo Para aliviar Os sintomas Este livro Já está Na quinta edição Revista E ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Sou autor do livro A chuva ácida E os seus efeitos Sobre as florestas Através desta obra Você conhecerá Os fundamentos Da química De ácidos E bases Entenderá Como a chuva ácida Se forma E conhecerá Seus malefícios À floresta Este livro Também fala Dos males Da chuva ácida À saúde humana A obra Trata ainda Do grave problema Do efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Este livro Está em sua Segunda edição Revista E ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Sou autor do livro A Santíssima Trindade E a Astrologia Este livro Traz explicações Sobre a Santíssima Trindade Buscando a compreensão Do significado do Pai Do Filho E do Espírito Santo A obra fala De uma possível relação Da astrologia Com a Santíssima Trindade É apresentada É apresentada A relação De cada um Dos doze signos Astrológicos Com seu respectivo Aspecto Da Santíssima Trindade O livro Oferece Valiosos conhecimentos Necessários À formação Do caráter Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Estou presente Nas redes sociais Como Facebook Youtube E outras Onde apresento Palestras completas Em vídeos Fazendo reflexões Sobre os ensinamentos De Jesus E passagens Da Bíblia Palestras sobre Saúde E qualidade De vida Educação E meio ambiente Palestras sobre Sistema Operacional Linux E muitos Outros temas Inscreva-se Nas minhas Redes sociais Muito obrigado Coloque grátis Um lindo papel De parede Em seu celular Visitando Minha página www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular Ponto HTML Sem precisar preencher cadastro Sem perder tempo Apenas tocando No papel de parede desejado Salvando a imagem No seu celular E a definindo Como papel de parede Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular Ponto HTML E coloque Grátis Em seu celular Um lindo papel de parede Preparado por mim Nilson Antônio Brenna Lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular Ponto HTML Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo E se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Google+, Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger e Hangouts Você também pode compartilhar este vídeo por e-mail, através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna Mais uma vez, meu muito obrigado Obrigado